Abrela, ontem, ó, valeu, ficou top demais. 11h50, agora sim, vamos com a reportagem que nós preparamos pra você, pra falar sobre a queda no número de ocorrências na criminalidade em Nova Serrana e também em cidades vizinhas. Vamos ver. As seis cidades que compõem o 60º Batalhão da Polícia Militar apresentaram redução de 41,4% nos crimes violentos em 2020, na comparação com 2019. De acordo com a PM, desde 2017, os crimes estão diminuindo em Araújos, Conceição do Pará, Leandro Ferreira, Nova Serrana, Perdigão e Pitangui. Primeiramente é a proximidade com o cidadão de bem, com a imprensa séria, com o executivo, com a polícia civil, com os promotores, com os juízes, com todos aqueles órgãos relacionados à segurança. E as estratégias adotadas pela polícia é a proximidade do cidadão e também o combate à criminalidade violenta através de ações policiais voltadas para a manutenção da ordem. Os roubos na região caíram de 979 em 2019 para 561 em 2020, uma queda de 42,7%. Já os furtos tiveram redução de 17,9% no mesmo período, passando de 1.891 para 1.552. Os homicídios apresentaram diminuição de 22,2%. Em 2019, foram 27 contra 21 no ano passado. Abordagens direcionadas para a prevenção de homicídios, ela é realizada diariamente. Os nossos policiais atuam voltados nesse sentido. Nós temos um serviço de inteligência muito atuante e temos as equipes tático móvel, que atuam diretamente no enfrentamento à prática de homicídios. Entre as cidades que pertencem ao 60º Batalhão da Polícia Militar, Nova Serrana é que apresenta mais registros de crimes. A cidade cresceu muito em pouco tempo e está hoje com cerca de 110 mil habitantes. Segundo a PM, promover a segurança aqui no município exige mais estratégias. Anos atrás, Nova Serrana era considerada uma cidade violenta, mas esse cenário mudou. Graças ao trabalho dos órgãos envolvidos em segurança e, de papel fundamental, o trabalho executado pela Polícia Militar. Então, é diferente fazer segurança aqui. É uma cidade que cresce todo dia, está em pleno desenvolvimento e as ações estratégicas policiais são realizadas diariamente para inibir a prática criminosa aqui nas nossas cidades. Nova Serrana foi a única cidade entre as seis pertencentes ao batalhão que apresentou aumento no número de homicídios. Em 2019, 14 pessoas foram assassinadas. No ano passado, 15. Segundo a polícia, quase 90% das pessoas presas no município são do norte de Minas e nordeste do Brasil. E para aumentar a segurança durante o período de férias, a PM lançou uma operação especial. Nesse período de férias, onde muitas pessoas aproveitam para viajar, a Polícia Militar estará presente nessas residências durante as madrugadas e zelando pelo patrimônio. Deixaremos nessa residência um aviso. A Polícia Militar esteve aqui. Quer dizer, enquanto o cidadão viaja ou dorme, descansa, a polícia está presente nas ruas. Apenas homicídio, né? Diferença de um. Quando chegar nessa outra tela aqui, que ela estiver aberta toda, pode deixá-la, por favor. Ano passado, na verdade, 2019, que é o ano de referência, é 14. Ano passado, nós tivemos 15. Um a mais, né? Mas nos outros crimes, especialmente roubos, esses que têm utilização de arma, olha aqui para você ver. Eu acho que o importante a gente ver é que aqui nós temos dados desde 2017 a 2020. Se você for observar todos os crimes, né? Todos, todas as cidades, nós estamos sempre em decrescente. Ó, 2017. Araújo, 59, 49, 31, 14. Conceição do Pará, 102, 47, 23, 12. Leandro Ferreira, 22, 18, 6, 4. Nova Serrana, 1.992, 1.342, 870, 512. É uma queda, né? Nesse caso aqui, constante. 188, 85, 64, 45 em todos os indicadores. Isso que é o mais importante. Porque, é, 2020 nós tivemos um ano atípico com relação à pandemia. E alguns podem falar, caiu porque, devido à pandemia, mais gente em casa, o pessoal está mais tranquilo. E não foi isso que a gente observou aqui. Na verdade, creio eu que esses números não caíram devido a isso, porque tem uma queda já que está vindo desde 2017. Ou seja, o que mudou? Conforme a gente ouviu agora, o comandante é da polícia. As ações da polícia, né? Elas foram intensificadas, principalmente no trabalho de prevenção. Serviço de inteligência, que a gente tem visto, muitas operações, inclusive, trabalhando de forma preventiva. A gente ainda está acompanhando agora, por exemplo, na região. Explosão de caixa eletrônica. Acabou, zerou, não existe mais. Trabalho de inteligência da polícia militar em todas as cidades. Neste, vira você vê à noite aí uma blitz, uma hora da madrugada, duas horas da madrugada, onze horas da noite, em vários pontos aí, porque o pessoal está fazendo trabalho de prevenção. Nós, a imprensa séria, incentivando a população a fazer a denúncia e a polícia checando a denúncia. Os investimentos também em infraestrutura. Nova Serrana, por exemplo, melhorou e muito depois da implantação do olho vivo, que inclusive, na época, eu falei, olha, que legal, bacana, vai ajudar e muito. E nós vamos ver, né, em breve, os frutos. Quem acompanha sempre o Alterosa Alerta pode fazer uma pesquisa aí de quando se instalou o olho vivo e vai ver a minha fala. E o reflexo está aqui. É isso, segurança pública não se faz apenas com polícia e com repressão. Segurança pública se faz com prevenção, com investimento em infraestrutura, né, com organização, com cooperação também e com a participação do cidadão. Quando tudo isso está junto, o resultado aparece. Muito bom. Parabéns, Polícia Militar de Minas Gerais.